Fala pessoal, Pedro Henrique aqui. Seja muito bem-vindo a mais um tutorial de FreeCard Bean do canal HR Compacta. E o vídeo de hoje nós vamos trabalhar com uma criação simplificada de condomínio. Você que é novo no canal, não sabe o que é FreeCard, faça o seguinte, já se inscreva aqui no canal e conheça mais de 80, eu acho que 90, tutoriais gratuitos sobre esse software de modelagem 2D e 3D que você pode elaborar seu projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico e muito mais. Beleza? Você que já é de casa, já sabe, curtir, compartilhar e comentar aqui se você já chegou a fazer um projeto de grande porte, que é o caso aí, um condomínio usando FreeCard. E se você criou, como foi a sua experiência? Comente aqui. Beleza? Bom, vamos para a tela. Vamos explicar aqui mais calmamente. Bom, eu estou com esse projeto aqui. Quem me acompanha nas redes sociais principalmente, mais no Twitter ainda do que no Instagram, eu vim abordando aqui esse projeto. projeto, fui reportando um pouquinho a um projeto que eu readaptei. Eu tinha encontrado aqui, mas eu falei assim, meu, não está funcionando aqui, não está funcionando ali. Eu achei interessante trazer para vocês. Aqui é um projeto onde tem esse terreno aclivado. Então, eu precisei aqui criar uma sala aqui nesse espaço. Aqui nós temos a descida para a cozinha e a subida para o segundo andar. Lembrando que aqui, embora se faça assim, mas estava um dente aqui. Aqui vai ter o piso. Eu não coloquei as informações de piso. Bom, aí aqui nós temos a cozinha. Nós temos a informação da cozinha aqui. Um espaço bem aberto, bem interessante. Nós temos aqui a nossa área lavanderia aqui, né? Aqui eu não coloquei nenhuma peça ainda, tá? Mas eu pretendo ainda pôr. Aí é quando sobe aqui, né? Nós temos uma escadinha aqui quando sobe, ó. Tem uma que desce para a cozinha e outra que sobe para os quartos. Primeiro a gente tem o living, né? Aqui o living. A gente está com um ambiente bem espaçoso aqui, né? E aí tem mais uma escadinha aqui, que é o que leva para o nosso dormitório. Uma casa de um dormitório. Eu confesso que eu moraria fácil num desse, porque há um tipo de projeto que eu gosto, de ambientes separados, onde eu consigo definir o que eu quero. Se eu quero ficar na sala, eu fico na sala, não tenho aquela divisão. Embora que é a cozinha e sala, eu até gosto daquela conceito de cozinha, conceito aberto, né? Mas vai do momento, né? Isso aí varia muito de pessoas por pessoas. Nesse caso, esse terreno precisou fazer essa separação. É claro que eu poderia manter aqui e tal. Mas aí entra o segredo. Vamos replicar esse projeto. Como que a gente replica esse projeto aqui para criar a vinculação, né? Criar aí um condomínio de casas padronizadas igual a essa, né? Sem ter que ficar copiando e colando, copiando e colando. Primeiro, nós vamos ter que abrir toda a árvore de projeto, toda a árvore de projeto, incluindo aqui, ó. Por exemplo, como que se abre a árvore de projeto incluindo aqui, ó. Em vez de ficar procurando qual é a parede que está recebendo a esquadria, por exemplo, vamos supor, Ah, essa aqui, ó, essa aqui já caiu, beleza. Essa aqui é a esquadria, beleza, ótimo. Essa aqui, ela recebe a esquadria, aí eu fico abrindo e fechando, abrindo e fechando. Aí isso aí irrita. Não irrita. É, ocupa tempo. Então o que você faz? Faz o seguinte, ó. Clica aqui. Beleza. Ele já abre, ó. Vamos clicar nessa janela aqui, ó. Já abriu para mim, ó. Abre. Abriu aqui. Abre aqui. Vou clicando em todas as nossas esquadrias para ela abrir o projeto, tá. No caso desse projeto aqui, nós só temos uma porta, duas portas internas. Nem é, é duas portas internas. No caso, aqui, tá, essa parede aqui, ó. Essa aqui. Então eu vou só voltar essa aqui. E nessa daqui, nós temos essa porta aqui. Então a gente só, nesse projeto aqui, eu só estou trabalhando com duas portas internas, basicamente. Espera, nossa parede que eu tinha ocultado. Beleza. Então eu só estou trabalhando com duas portas internas. Que é a do banheiro e do lavabo, tá. Então o resto está tudo externo. Bom, beleza. Com isso aberto, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou clicar em todas as esquadrias, todas as esquadrias, tá. Vou pegar aqui, ó. Essa. Eu vou, na verdade, eu pego o projeto inteiro, tá. Posso pegar o projeto inteiro e copiar. Mas aí eu vou pegar, tá, isso aqui, ó. Pega aqui, escolher essa aqui. Aí pega essa aqui, essa aqui. Essa, essa. Aí você clica aqui, ó. Esse aqui com shift aqui. Aperta aqui, esse, 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 esse. Aí aqui você aperta esse, aperta shift. Ele entende aqui. Control. Ó, eu estou apertando o control. Control aqui. Aí eu aperto shift e vem pra cá. Aperto o control. Aperto shift pra cá. Control. Control aqui, porque aí é só umzinho só. Aqui. Control, 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 control. Control, shift. Control, 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 control. Aí vem aqui pro shift. Aí é control, shift. Control, control. Por quê? Você vê. Quando você vai montar um projeto, por que eu não coloco todo ele dentro? Né? Por que eu não copio tudo e aproveito? Acontece que é o seguinte. Quando a gente vai montar aqui, a gente tem que entender que nós não estamos falando de um projeto muito aberto. Tá? Ó, a fachada tá onde? Ah, tá aqui, ó. Tá tendo uns pontos abertos. Vamos selecionar aqui. Fachada, fachada, fachada. Tá fechada aqui, ó. A fachada está fechada. Ah, clicar aqui. Ok. E tá faltando só, acho que essa esquadria aqui. Eu acho que é só isso. Tá tudo selecionado aqui. Vou dar um control C. Ele vai me certificar. Vou abrir agora. Eu aprovei. Vou abrir um projeto novo e colar. Tá? Ele vai carregar. Vai demorar pra carregar um pouquinho. Mas ele vai me dar todas as informações. Tá? Tá vendo? Ele me trouxe todo o projeto. Só que assim. Esse aqui, o piso cimentado, eu posso até deletar. Ok. Não tem problema. Ele me trouxe o material aqui, no caso. Bom. No caso, agora, o que eu vou preparar? Eu preciso criar cópias simples deles. E o mais orientado possível, o recomendável possível, é o seguinte. É pegar peça padrões para não ter complicações. É remote, né? Mas funciona assim. Eu vou pegar todas as esquadrias e criar um make e criar uma cópia simples. Eu vou pegar todas as paredes, criar uma cópia simples e pronto. Posso até pegar outras peças juntas. O que eu faço aqui? Vou clicar nas janelas. Tá tudo janela. Opa, janela tá tudo aberta aqui. Janela, janela. Porta também tô selecionando. Porta, porta, porta. Janela, janela. Janela tá aqui. Mais alguma coisa aqui. Eu acho que estão todas selecionadas. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou criar um make. Aqui. E vou criar uma cópia simples. Então eu posso até deletar agora o nosso make. Agora eu vou clicar nas nossas paredes. Parede, 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 parede. Todas as nossas paredes eu vou selecionar. Aqui, no caso, até tá pequeno a quantidade. Não tem mais alguma parede aqui? Não tem essas aqui. Beleza. Então todas as paredes estão aqui. Vou fazer a mesma coisa. Make. Aí eu venho aqui e cópia simples. Aí eu deleto o nosso make de boa. Aqui só pra poder exemplificar. É... Nomear, na verdade. Eu vou colocar aqui esquadrias. Nesse outro aqui. Eu vou selecionar paredes. Tá? Esquadria, parede. Eu vou ocultar aqui pra que aí eu fique visível. Agora eu vou nas ferramentas de telhado aqui. Todas aqui. Esse aqui também. Parede, cortina também eu vou aproveitar. Ok. Acho que é isso. Esses nossos painéis. Nossas... Esquadrias... 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 Aqui eu vou chamar de estrutural. Tá? Vai ser um make de estrutural aqui. Então, todos esses aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui perdida. Não. Beleza. Então, agora eu vou criar o make. Novamente. Criar a cópia simples. E beleza. Deleto aqui. Agora eu clico aqui e vou escrever aqui. Estrutural. Estruturas. Estruturas. Então, eu vou agora só fazer o seguinte. Vou deletar aqui. Não, vou ocultar. Vou ocultar tudo isso aqui. Que aí a gente consegue enxergar aqui as peças. Tá? Então, eu tenho as esquadrias. Todas as informações aqui. Tá? Da mesma maneira que eu tenho aqui. Tá? No caso, eu tenho as esquadrias. Tá? Eu montei aqui um arquivo. Mostrei aqui para vocês como faz. Mas eu vou aproveitar esse que já está pronto aqui. Tá? Eu tenho então a parede. Tá? Parede, tijolo. Aqui, no caso, eu coloquei inteiro. Tudo. Um só. Esquadrias eu coloquei no outro. Tá? Se, lembrando. Por que eu separei esquadrias das nossas projetos? Por quê? Quando eu faço a combinação ali, daquela árvore de projeto completa, ele não vai reconhecer. E vai dar conflito de informação. Então, faça o seguinte. Faça separado primeiro as peças. Agora, aqui, eu tenho a esquadria e parede. Eu posso até fazer o seguinte. Criar um make. Cópia simples. Ele é com esse make. Vamos ocultar ele aqui, ó. Eu tenho a esquadria, a casa inteira aqui. Tá? Aí eu vou aqui, ó. Casa sobrado. Aqui. Casa sobrado é o nome desse projeto. Pedro, mas eu não perco as propriedades IFC do nosso projeto? Sim. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui, selecionando a casa sobrado e vou dar um componente. Ele vai virar um componente IFC, porque aí eu consigo criar atributos IFC aqui. Tá? Qual é a informação dele? Tá? Aqui, a gente vai em construir elemento. Eu teria que procurar aqui. Levaria um pouquinho de tempo aqui para procurar qual é a ferramenta adequada aqui. O IFC type adequado. O que que é um teste? Deixa eu conversar com vocês aqui. Seguinte. Quando eu vou trabalhar o BIM num projeto, eu tenho que ser bem específico. Mas eu tenho também entender qual é o LOD que eu quero. Tá? Eu tenho um vídeo no canal sobre LOD. LOD 100, 200, 300, 350, 400. Que o 400, se eu não me engano, é o Asbuilt. E a gente tem que entender qual é o nível de necessidade que o projeto precisa. Por exemplo, quando eu vou montar um condomínio padronizado, que é o que a gente vai montar aqui, eu não preciso saber qual é a porta, qual é a esquadrilha de cada 150 casas que vai ter esse condomínio. Vamos usar no exemplo aqui. Não vou fazer 150 portas e esquadrilhas. E eu também não vou replicar o projeto. Por quê? Quando eu crio a cópia simples, eu estou deixando o projeto simplificado. Para quem já conhece o projeto do Planner BIM, por exemplo, nós temos um prédio de 15 andares. Lá, eu crio a vinculação do projeto. E essa vinculação torna um projeto de cópia simples, basicamente. Por quê? Ele converte um projeto que seria de quase 1 GB, de tanta informação que tem ali, para uma de 2 MB. Ou seja, pode ser carregado em um pendrive, no seu celular aqui. Você pode colocar no micro SSD e deixar no seu projeto aqui. Coloca aqui, pinça ali e tal. Então, é muito importante você entender a importância do nível da necessidade do seu projeto. Naquele projeto do Planner BIM, por exemplo, eu só queria os objetos para poder fazer a simulação da obra. A mesma coisa vai acontecer aqui. Eu não preciso detalhar o que é o atelhado, o que é a laje, o que é a esquadria e tal. Essas informações vão ficar no projeto extra. Projeto 1 é a casa. Ali vai estar toda a informação. Projeto 2, condomínio. Então, ali vai ter a informação do condomínio. Por exemplo, eu posso criar um arquivo chamado de condomínio, onde eu vou pôr as quadras, onde eu vou pôr a topografia. Onde eu vou fazer a topografia dele. Aí, eu tenho um outro projeto que vai chamar quadra. Outro que vai chamar salão de festa. Outro salão de jogos. Ou posso fazer tudo no mesmo prédio. Piscina. Eu vou criando projetos e aí eu incluo todos eles. Aí, eu posso usar a referência externa para poder exemplificar. Vocês vão entender. Vou trazer aqui para vocês. Vamos voltar aqui para a tela. Aqui. Então, o que eu criei? Tem uma cópia simples aqui. Tem um morro. No caso aqui, eu não quero criar um morro. Vou dar uma cópia aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou deletar esse arquivo aqui. É deletado? Não vou considerar. Não vou salvar ele. Então, eu tenho aqui. Cópia simples do nosso projeto. Eu vou salvar ele. Vamos salvar como. Eu vou colocar aqui no projeto de estudos. Vou colocar no nosso downloads aqui. Que fica mais fácil. Vou colocar aqui. Curso. Projeto. Projeto vídeo. Casa sobrado. Beleza? Então, beleza. Já criei aqui. Agora, eu posso deletar. Tá? Deletei. Vamos criar aqui. Um terreno. Vamos pegar aqui o nosso terreno aqui. Pegar o morro. E o gramado. Beleza? Tem aqui o morro e o gramado. Vamos copiar aqui de novo. E aí, esse aqui. Eu vou agora. Fazer o seguinte. Projear aqui esse ponto. Morro e ir para cá. Copiar. Pegar esse outro aqui de novo. Copiar. Pegar esse ponto aqui. E pôr ele para cá. Então, vamos pegar mais um morro aqui. Pegar aqui. Endpoint. E marcar para cá. Opa. Endpoint aqui. Então, aqui já vão ter quatro terrenos. Tenho quatro lotes. Que eu fiz. Onde estão todos os terrenos ativados. E aí, agora, vem a nossa referência. Vamos fazer o seguinte. Vamos achar a nossa peça. Então, eu venho aqui em referência externa. Venho aqui em arquivos. Download. Foi onde eu salvei. E aqui. Projeto vídeo. Caso sobrado. E vou dar um OK. Ele vai pedir para confirmar novamente. Confirmado. E aqui está o nosso projeto. Só que lembrando. Como ele é projeto referência. Isso atrapalha. Pedro, eu poderia usar o projeto que já está tudo pronto aqui. Esse aqui. Esse todo aqui. Eu poderia usar. Vamos dar um salve. Deixa eu dar um save as. Para saber onde ele. E criar ele lá no download aqui. Como arquivo 22. 23, né? 2023 aqui. Então, OK. Vocês vão entender por que eu fiz a cópia simples. Tá? Vamos lá. Referência. Buscar aqui a informação. Download. E clicar nele aqui. E dar um confirma. Vamos ocultar aqui. Olha o que ele veio. Ele só veio. As nossas. Treliças. De um telhado só. Então, para evitar esse tipo de conflito. Eu pego aqui. E tem ali. Aqui. Tem uma cópia simples. Porque eu não preciso disso. Tá? Aí, se você, é claro. Quer deixar esteticamente bonito. Né? Fricagem não é o lugar certo. Tá? Fricagem é para projeto bruto. Dessa maneira aqui. Todo cinzão. O mais adequado é você mexer nele no projeto Blender. Aí, no Blender. Aí, você vai colocar textura. Vai colocar ali. E deixar esteticamente mais bonito o condomínio. Tem um ponto muito interessante. Quando eu falei lá no... Tem um vídeo aqui sobre referência externa. Que é criar a... Não criar... Desvincular a dependência. Por que desvincular a dependência? Quando eu falo isso. Se eu, porventura, deletar o arquivo. Ou mandar este aqui para vocês. Mas sem o projeto anexado. O nosso modelo de vínculo lá. Que a gente criou. Ele não vai reconhecer nada. Ele não vai reconhecer. Porque ele está vinculado. É projeto externo. Referência de projeto externo. Então, se ele não tiver referência. Ele não encontra. Ele não vai encontrar ali. Então, eu preciso pegar este meu projeto referência externa. E converter em cópia simples. Eu reforço isso muito no vídeo. Que eu trabalho dela. Sobre ele. Então, ó. Cópia simples. Cópia simples. Agora eu posso deletar a nossa referência. Ele está aqui. Eu vou nomear. Casa. Sobrado. Vamos agora um pouquinho mais além. Que é o seguinte. Vamos supor. Que eu não queira que todas elas tenham o mesmo padrão. Vamos supor aqui. Vou dar um CTRL C. CTRL V. Tá? Aí eu vou pegar aqui. Mover. Pegar aqui. Tem o midpoint aqui do terreno. E colocar no midpoint daqui. Tá? Vamos supor que eu não quero desta maneira aqui. Eu quero que realmente a janela do vizinho do outro lado seja encontro com o outro. Ou seja, converse paralelamente. O que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar isso aqui. Vou pegar o efeito espelho. Tá? Vou pôr aqui. Com esse ponto aqui. Ele vai me gerar agora o espelho. Ele vai reconhecer agora as informações. E ele gerou o espelho aqui pra mim. Tá vendo? Só que não é... Esse projeto tá legal pra isso. Tá? Porque, ó... Se a gente ver, ó... Se não tiver o muro. Ou se for um cercadinho de grama. De... De... De moita, né? Aquela cercadinha. Eu tenho aqui um problema, né? O vizinho vai ver o que eu tô fazendo. A comida que eu tô fazendo. Vai ver o que eu tô assistindo. E coisa do tipo. Né? Fica meio estranho esse tipo de configuração. Tá? Mas se por ventura o seu projeto permitir isso. Né? Não tiver problema de ficar essa coisa assim. Você faz essa vinculação. Mas lembrando. Como é espelho. Você faz de novo, ó. Cópia simples. Você clica aqui. Cópia simples. Aí você deleta. O espelho. Você tem aqui. E tem esse outro. Tá? Esse é o sobrado espelhado. Tá? Então eu tenho aqui. Mas no caso aqui. Não ficou adequado. Eu vou só gerar mais três projetos. Ó. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Então eu vou pegar esse aqui. Dar um mover aqui. Pegar o midpoint daqui. Colocar aqui. Ipa. Não ficou adequado. Midpoint aqui. Com midpoint aqui. Pegar esse outro aqui. Mover. Midpoint aqui. Com esse midpoint aqui. E esse terceiro aqui. Mover. Midpoint. Com midpoint desse outro terreno. Então vocês veem aqui. Que legal. Então ele ficou o terreno. Ficou bacana. Aí você fala assim. Ah. Mas eu queria um jardinzinho aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar uma parede. Vou pôr aqui. Esse ponto com esse ponto. E peguei a parede de cortina. Pera aí. Parede normal. Pegar aqui. Pera aí. Pera aí. Porque não marcou o endpoint aqui. Endpoint aqui com end... Caramba. Não está marcando aqui. Pera aí. É que eu estou muito distante. Endpoint aqui com endpoint aqui. Beleza. Aí eu faço o seguinte. Eu vou aqui. Altero ele para... Vai 0,20. Deixo ele em topografia... Em tamanho de 1 metro. Vou pegar agora. Mover ele. Pegar aqui. Midpoint aqui. Com midpoint aqui. E aí eu... Claro. Vou alterar aqui. Nossa vista. Deixar um gramadinho aqui. Vou pegar esse aqui. Beleza. Então eu tenho aqui. Um arbusto. Aqui eu posso... Embora eu estar a parede aqui. Eu posso reconfigurar nossas informações no IFC. Aqui nos nossos atributos. Eu altero aqui. Descubro qual que é o de arborização. Fazer a árvore. Coisa do tipo. E aí eu vou reconhecer aqui. Como um arbusto na configuração IFC. E aí fazer aqui a garagem e tal. Aí você vai muito do seu projeto. Muito legal. É uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora. Agora na versão web. Uma coisa muito legal. É quando nós vamos... É que eu dei pausa aqui. Fui ver se estava gravando aqui. Bom, vamos lá. Uma coisa muito interessante. É quando a gente vai trabalhar na versão web. Quem quiser puxar um pouco mais esse projeto. Eu trouxe aqui. Ainda estou fazendo a outra parte executiva e tal. Mas se você quiser navegar um pouco por esse projeto. Já está disponível no nosso site. HRcompacta.com Aí você vem aqui em serviço. Elaboração de projetos em BIM. É um dos nossos serviços que nós temos. Aqui no Soluções para Open BIM também tem alguns modelos 3D online para você brincar. Para você fuçar aqui. Então você tem aqui o nosso projeto para vocês darem uma olhada. Aqui é esse aqui. Para quem é do curso FreeCard BIM. Já certamente reconhece bem essa casa. E o nosso Planner BIM aqui. Esse é o prédio desenvolvido também. Os três foram desenvolvidos aí no FreeCard. Aqui no Soluções Open BIM eu vou deixar aqui para vocês fuçarem mais. Mas tem mais três projetos aqui. Dois aqui para vocês brincarem um pouco aqui. Para entrar nos detalhes. Beleza? Bom. Mas o X da questão aqui é condomínio. Certo? Então o que funciona aqui para um projeto adequado? Esse aqui. Deixa eu dar. Não. Esse projeto aqui por exemplo. Ele é um projeto de um condomínio. De um lote na verdade. Não é um condomínio. É um loteamento. O que vocês podem observar? Nós temos as árvores. Normal. Do projeto. Nós temos os arbustos aqui. Nós temos a calçada e a rua. Agora o projeto em si. Por si só. Olha. Cadê? Por si só. Ela aqui só. Inteira. Ou seja. Num projeto. Que eu não preciso. Exemplificar detalhes aqui. Por quê? Todas as casas aqui são padrão. Se a casa é padrão. Eu não preciso ficar replicando. E deixar um arquivo pesado. Então aqui. Ele montou um condomínio. Um condomínio bem grande. Um espaço de loteamento bem grande. E detalhe. Vamos. Deixa eu dar um. Tirar do zoom. Olha como o terreno também não está tão nivelado. Então isso é interessante também. Então vocês conseguem trazer todas essas informações de forma simples no projeto. Imagina. Você montar o seu projeto. E poder apresentar ela de forma online. Você pode abrir aqui. Mandar ele. Em vez de ficar mandando PDFs. Mandando isso aqui. Você manda. Dá uma colhada aí. Navega por ele. Então você pode puxar aí o projeto melhor. É claro. Se ele quiser navegar pelo próprio projeto da casa. Aí ele entra ali. Então imagine aqui. Por exemplo. Você vai. Por aqui no projeto. Vamos. Deixa eu abrir aqui. Clicar nesse link aqui. Vamos ver aqui. Você pode clicar naquele link. E você vai ter o projeto inteiro. Por exemplo aqui. Esse mecha aqui. Eu optei. E o que eu tenho aqui. Eu posso ver toda a armação da esquadria. Olha que legal. Aí vamos supor. Eu quero ver. A escada. Aqui com que está a estrutura. Vou pegar aqui. Olha que legal. Então eu consigo. Dimensionar. Ver melhor o projeto. Se eu quiser. Não querer ver a grama. E nem o morro. Eu só quero ver a casa. Como está projetada. Está aqui. Está assim. Interessante. Então. Aqui. Esse aqui. Eu só quero ver. Como está a estrutura do telhado. Então. Esse tipo de projeto. Esse projeto online. É muito interessante. Para você. Navegar por ele. E para mostrar para o seu cliente também. É um bônus aqui para o canal. Para esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Ficou um pouco longo. Mas. Certamente. Abriu sua mente. Acredito eu. Então eu mereço o seu like. Né? Mas é o seguinte. Dê o seu like. Compartilha aqui. Se você já fez um projeto grande. Usando o FreeCard. Se não. Conta aí. Quais são as suas perspectivas. Por que você ainda não criou? Qual é o seu problema? Brincadeiras. A parte. Fica aqui o convite. Também para vocês. Conhecerem o site HR Compacta. Navegar por ele. Deixa eu puxar aqui a informação. Navegar por ele. Lá você pode se aprofundar ainda mais. Porque aqui. Além dos cursos. Nós temos mais de 80 cursos gratuitos. Que são para iniciantes. Mas se você quer elaborar um projeto completo. Do zero. Arquitetônico. Estrutural. Elétrico. Hidráulico. Planejamento. Uso de prevenção e controle de incêndio. Todos os sites. Estão todos aqui. No site. Hrcompacta.com Cursos a partir de R$90. São os cursos avulsos. De hidráulica. Elétrica. PCI. Prevenção e controle de incêndio. E Plane Air Beam. Ou você pode adquirir. Os nossos combos. Fricade Beam. E o Fricade Beam Map. Fricade Beam Map. Conta com esses quatro cursos avulsos. Com desconto. Beleza? Qualquer dúvida. Estou à disposição no Whatsapp. E também no nosso Twitter. Beleza? Qualquer dúvida. Também comente aqui no nosso vídeo. Um forte abraço. E até breve. Aqui.